Depois da última noite de festa, chorando e esperando amanhecer, amanhecer. As coisas aconteciam com alguma explicação, com alguma explicação. Depois da última noite de chuva, chorando e esperando amanhecer, amanhecer. Às vezes peço a ele o quê? Que vai embora. O quê? Que vai embora. Camila, Camila, Camila. Eu que tenho medo até de suas mãos, mas o ódio cega e você não percebe, mas o ódio cega. E eu que tenho medo até de seu olhar, mas o ódio cega e você não percebe, mas o ódio cega. Eu que tenho medo até de suas mãos, mas o ódio cega e você não percebe, mas o ódio cega e você não percebe, mas o ódio cega e você não percebe. Eu que tenho medo até de sua fita e você não percebe, mas o ódio. Camila, Camila Camila, Camila Eu tinha apenas 17 anos Baixava minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam Era assim que eu via tudo acontecer Eu tinha apenas 17 anos Baixava minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam Era assim que eu via tudo acontecer Camila, Camila, Camila Camila, Camila Camila, Camila 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 Camila, Camila, Camila Camila, Camila, Camila É isso Prazer é todo meu Camila, Camila Camila, Camila Camila